Você sabe a história e a cultura por detrás do dia da consciência negra? Então se você não sabe ainda, neste vídeo eu vou contar tudinho pra você. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, deixa seu like, se inscreva e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo até agora. Hey, it's me. O Dia da Consciência Negra é uma data que celebra a cultura e a história e a luta do povo negro no Brasil. Essa data é em homenagem aos Unidos Palmares, um dos maiores líderes do Quilombola, que resistiu à escravidão. Porém, ele foi morto no dia 20 de novembro de 1965. E neste vídeo eu vou abordar um pouco sobre a consciência negra e o que há por detrás deste dia. O Brasil foi um dos países que mais recebeu africanos escravizados no período colonial. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos à força para trabalhar em canabiais de açúcar, plantações, minas de ouro, casas dos senhores de engenho. Essas pessoas foram submetidas à exploração desumana naquela época, violência, exploração, discriminação. Muitos desses africanos escravizados tentaram fugir. Eu também fugiria, né gente? Tentaram fugir e se refugiar em casas de quilombos, onde eles poderiam preservar a sua cultura, a sua religião e a sua organização social. Pensa você naquela época, você sair do seu país, sair da África, sendo pego, forçado a fazer trabalho escravo em outro país e passar por essas situações desumanas de escravidão e ser forçado a fazer uma coisa que você não queria. E como muitos africanos naquela época não aceitavam a escravidão, achavam que era um absurdo, então eles fugiram para casas de quilombos. E um dos quilombos mais famosos e maiores daquela época era um que era localizado na Serra da Barriga, localizado no estado atual de Alagoas. Mas naquela época tinha cerca de 20 mil habitantes que viviam ali no quilombo dos palmares, né? E um dos líderes que nasceu no quilombola, nasceu no quilombo, foi o Zumbi dos Palmares, um líder nato, um guerreiro. Ele sempre lutava contra o fim da escravidão, desse regime. Ele lutava com todas as forças, ele era um guerreiro estrategista, então ele ficou muito famoso e conhecido, porque ele não aceitava aquela situação do seu povo ser escravizado há muito tempo. E ficou ali lutando por mais de um século contra os ataques das tropas coloniais. E aí o Zumbi dos Palmares recebeu uma proposta da corte portuguesa, que era de eles devolver os escravos fugidos. Mas esses escravos teriam o quê? Submissão ao rei novamente, ser novamente escravo. E aí o Zumbi dos Palmares falou, não, 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 vamos aceitar isso, eu vou lutar, eu vou lutar com todas as forças que eu tiver e não vamos ser escravos de novo. No caso, ele nasceu no quilombo, né? Mas muitos deles, grande maioria, eram escravos fugidos, né? E aí eles foram parar no quilombo. Mas os Zumbi dos Palmares disseram, não, não vou entregar nenhum escravo fugido, aqui eles vão ficar. Então, queria continuar lutando contra o seu povo, lutando contra o fim desse regime, dessa destruição desse sistema escravicista. Porém, é uma frase que eu sempre digo, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Você acredita que o Zumbi dos Palmares, ele foi traído por um dos seus companheiros? Veja bem, hein? Com quem tu andas? Ele foi traído por um dos seus companheiros e depois ele foi capturado e foi degolado. 20 de novembro de 1695. Então, a sua cabeça foi exposta ao Recife. Para deixar de exemplo para todo mundo ver o que ia acontecer com os próximos que tentariam se rebelar contra a corte, contra as tropas inimigas. Porém, isso foi um ato para poder intimidar os quilombolas, né? Só que eles não deixaram se abater, não. Isso não foi o fim para eles. Sua morte não significou o fim da resistência negra. Então, eles ainda continuaram lutando, ainda mais porque um dos seus líderes morreu. Então, eles falaram, é agora que a gente tem que lutar mesmo. Vamos lutar para poder, pelo menos, assim, conseguir tentar sair dessa situação. Porque não é possível que nesse país, sabe? A gente nem queria estar aqui. Viemos de longe, escravizado. E agora, vamos tentar lutar. Então, eles lutaram bravamente. E até que, muitos séculos, séculos, séculos... A abolição finalmente chegou em 1888. Olha o tempo que levou para poder abolir a escravidão. Muito, muitos anos. Mesmo assim, os negros, né? E os descendentes de negros ainda enfrentam isso até hoje. A gente sabe que a luta ainda continua. A gente sabe que o racismo ainda existe no Brasil. Não é porque não existe mais escravo que o racismo acabou. A gente fecha os nossos olhos para esse tipo de situação. Só que a gente sabe que, passando no dia a dia, só quem é negro sabe. E enfrenta isso todos os dias. Contra o racismo. Não se preconceito. Que no Brasil, as pessoas falam... Ah, não há racismo no Brasil. Claro que existe, gente. É só você ver a história. Você pega lá a história de tempos atrás. De séculos e séculos. Até hoje, e predomina aqui no Brasil. Só que as pessoas preferem fechar os olhos para isso. Só que o racismo no Brasil é crime. Então a gente tem que lutar contra esse tipo de crime no Brasil. Que é o racismo. Que, gente, em pleno século XXI, a gente ainda tem esse tipo de preconceito... Ridículo. Não vou falar que é ridículo. Que é ridículo mesmo. Precoceito ridículo. Ridículo. É ridículo, gente. Os negros ainda têm dificuldade de se inserir na sociedade brasileira. E ainda enfrentam muito desigualdade social. É marcada pelo racismo, né, gente? A gente sabe disso, né? Então, temos que falar sim nos dias de hoje. Temos que abordar esse tema sim. E é por isso que existe o Dia da Consciência Negra. Por isso que hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui, que é mais uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra. Que é um dia dos africanos e afro-brasileiros, que são os seus descendentes. Para essa data muito importante, que é uma data que tem que ser lembrada. Que tem que ser dita, tem que ser falada. Temos que falar sobre a história, temos que falar sobre a cultura. E não podemos perder a identidade, né? Que é a identidade cultural e a identidade da história do Brasil. Bom, existem muitas e muitas histórias daquela época, né? Que é uma época muito, muito, muito antiga, né? A gente não sabe de tudo o que aconteceu, mas há muitas histórias, né? E uma delas também é relacionada ao Banco do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas saiu até uma notícia falando que o Banco do Brasil, que foi fundado em 1808, né? Eles desempenharam um papel, né? Sobre economia escravista do século XIX. Entre os fundadores acionistas daquela época, né? Notórios traficantes escravizados daquela época. Então, eles se beneficiaram da dinâmica de crédito da propriedade que era escrava. Ou ao longo de toda a metade do século XIX. Bom, eu não estou afirmando isso, é claro que eu vi uma notícia, eu li sobre isso, né? Esse caso está sendo investigado, né? A gente não pode acusar, né? Nada e nem ninguém. Mas eu só gostaria de lembrar que há várias histórias sobre isso, né? Sobre escravidão, né? A gente não sabe de tudo, mas teve essa investigação. Na verdade, está sendo investigado, né? A gente não pode falar se realmente é verdade, porque não tem nenhuma prova, nenhum registro de que isso realmente aconteceu. Porque foi muito, muitos anos atrás. Por isso, porque aconteceram muitas coisas naquela época. E hoje nem tem mais registro de quase nada, né? Sendo só uma investigação, né? Contra o Banco do Brasil. Mas como não há nenhum registro específico, diretamente, né? Então, esse caso de compra e venda de escravo, né? Naquela época, né? Estão só investigando, porque realmente não há provas. Então, eu só gostaria de falar sobre isso, porque é importante a gente lembrar que existe, existiu, né? Existiu, isso é um fato, muitos casos de escravidão, né? E vale lembrar que ainda existem casos de escravidão no mundo até hoje, né? A gente está falando do caso do Brasil, mas o mundo é muito grande e ainda existe escravidão no mundo. Se a gente procurar histórias, a gente vai encontrar. Vou deixar aqui umas dicas pra você que se identificou com a história dos quilombos, dos quilombola, dos úvidos palmares. Quero deixar aqui pra vocês umas referências que eu já assisti, que eu já li, né? Quero deixar aqui pra vocês alguns filmes pra vocês assistirem, né? Um deles é o Besouro, muito legal esse filme, né? É um filme super bacana, eu super recomendo. Você vai se interessar, você vai saber mais sobre a cultura dos afrodescendentes, dos africanos, a cultura dos negros. É muito interessante. Também tem um filme que é A Cidade de Deus, eu acho que muita gente já assistiu, mas quem não assistiu, assistam também, é muito legal. Tem um filme chamado Quilombo e Os Os Kekodem. Esses são os filmes bem interessantes pra você que quer saber mais sobre a cultura negra. Também tem alguns livros que eu também recomendo pra vocês. Eu vou deixar aqui tudo na descrição, tá bom? Todos os livros, todos os filmes, todas as referências. Vai ser um livro muito interessante também, que é bem legal, que é O Quilombismo, que é do autor Vagias do Nascimento. Também tem outros como Pele Negra, Parto Desejo, mas eu vou deixar aqui tudo na descrição pra vocês, tá bom? Caso vocês se interessam, né? É bem legal você saber. Quero deixar também referências de museus, né? Aqui em São Paulo tem o Museu Afro do Brasil, que é localizado aqui em São Paulo. Vou deixar pra vocês o endereço aqui também. Tem o Museu da Abolição, né? Lá em Recife também, que é bem interessante. Então, muito legal também de visitar. E no Rio de Janeiro também a gente tem monumentos zumbidos palmares. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, é legal você ir também pra conhecer. Aqui em São Paulo também tem, Recife tem. Esses museus são ótimos pra gente emergir na cultura. É bem interessante. Eu não sei se vocês gostam de museu, eu adoro museu de afrimbaros. E é bem interessante a gente saber da nossa história, né? A história do Brasil, a história do afro-brasileiro. É bem interessante. Por mais que você não tenha nenhuma religião, ou não segue, não acredita, assim, eu acho interessante pra você, pelo menos, conhecer. Não tô querendo falar de religião, botar religião na cabeça de ninguém, claro que não. Cada um com a sua religião. Mas não custa nada a gente conhecer as outras religiões. Que nem eu, da era evangélica. Mas eu já fui em igreja católica, eu já fui no centro budista, eu já conheci outras religiões, sabe? Porque é bom a gente conhecer, a gente julgar a religião alheia, né? Então, eu recomendo pra vocês que queiram conhecer outras religiões e culturas. Que vocês valorizem as manifestações culturais, como a origem africana, que é como o candomblé. A ubanda, né? O djongo. Não sei se assim que fala, o djongo. O djongo. O maracatu. E também, né, a capoeira, né, gente? A capoeira é incrível. Eu jogo capoeira, né? Então, né, sou muito suspeita pra falar de capoeira. Que é muito interessante. É da história negra. É da história africana, afro-brasileira. É história negra. Então, é muito interessante. Vá, conheça, pergunte. Tem que saber mais sobre história. Porque a gente não pode ficar numa bolha presa, sabe? Uma bolha... Uma bolha. Porque a gente não pode ficar numa bolha, entendeu? Temos que ampliar novos horizontes. Saber mais sobre cultura e histórias de outros povos. Né? Antes de sair julgando e falando coisas que não tem nada a ver. Bom, gente. Essas são as minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que ele foi um pouco longo. Não sei. Mas eu queria aqui deixar um pouco, né, Sobre uma reflexão. Eu queria deixar aqui uma reflexão sobre o dia da consciência negra. Que muitos sabem que é um feriado. Mas não sabem a história e a origem da consciência negra. Não sabem nem o que aconteceu. Então, eu vim aqui falar um pouco sobre esse dia muito especial, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu like aqui no vídeo. E comenta, gente. Por favor, comentem. Comenta e deixa aqui a sua opinião. O que você acha. O que você não acha. Deixa a opinião aqui, tá bom? Na caixinha de comentários. Que eu vou responder todos vocês. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E aperta o sininho para não perder nenhum vídeo até agora. Beijos. Tchau.